No subsoviemos niggas on the ground A persistência é uma arma do vencedor O hip hop jamais me dará de supridor A nossa boca com os jacinhos de talento E o ar de rio Mas tem que fazer A minha vida Para a mãe 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 Tristema O curso Coiß Coarte Coens 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 Júlio Carreiro, um futebol do velho. Brilho! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL